Pedido de demissão rejeitado. No meio da epidemia e com o número de infecções e mortes em ascensão, o ministro da Saúde do Brasil, Luiz Henrique Mandetta, anunciou ter rejeitado o pedido de demissão do seu secretário de Vigilância em Saúde. Mandetta sublinhou que entraram juntos e saem juntos e admite divergências com o presidente. Parece que eu sou contra o presidente, ou o presidente é contra mim. Não, são visões diferentes do mesmo problema. E que se tivesse uma visão única, seria um problema muito fácil de solucionar. E ele não é um problema maniqueísta, não é branco ou preto. Existe o cinza, existem várias gradações. O secretário de Vigilância em Saúde, Anderson de Oliveira, técnico do Ministério, há 15 anos, destacou-se no combate a outras epidemias, como o vírus Zika. Jair Bolsonaro é contra o confinamento para não prejudicar a economia e mistura-se em multidões para dar o exemplo contrário ao que o ministro Mandetta, em sintonia com as autoridades internacionais de saúde, defende. Em oposição direta ao presidente estão governadores estaduais. O Brasil combate dois vírus, o coronavírus e o Bolsonaro vírus. Ainda temos que enfrentar posições equivocadas e em vários momentos irresponsáveis do presidente da República, contrariando o seu próprio ministro da Saúde e o Ministério da Saúde. Obviamente também as recomendações do Conselho Mundial de Saúde. De acordo com os dados divulgados na quarta-feira, o Brasil registrou um novo recorde diário de mortos, 204 devido ao novo coronavírus. Conta agora com mais de 1.530 óbitos e 25.262 infectados.